É que eu tive um déjà vu do meu futuro Nós dois no meu chalá em Búzios Sem tempo offline pra esse mundo Tô precisando relaxar muito Eu que tava largadão, sexo de tudo E pra minha paz, tanta pussy tava sendo inútil Muita gente, muita grana, muita inveja, muito tudo E a falta de tudo, vou te buscar Sussurri seus desejos que eu vou articular Só quero ouvir quem vai ficar comigo Tipo bochecha, eu quero um só love Vislumbre do céu da sua boca É que só faz, 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 faz Se tu deixar, quero bem mais, 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 mais Porque eu sou doido por você, linda, e Nas artimanhas que me faz querer mais No nosso sexo, sessão, matinê Se eu tô contigo, eu não quero nada mais Quero mais Quero mais Quero, quero mais Quero, quero mais Eu sei do que você tá precisando Eu tô precisando de você Eu não sou como os outros caras, você vai ver Eu sou seu único malandro Então se joga Esse tipo de love pode mudar tudo E pra você eu arrumo todo o tempo desse mundo Pega suas coisas e vem pra cá Vem com pouca roupa até porque não vai usar Sussurri seus desejos que eu vou articular Só quero ouvir quem vai ficar comigo Tipo bochecha, eu quero um só love Fiz lombro e do céu da sua boca É que cê faz, 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 faz Se tu deixar, quero bem mais, 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 mais Porque eu sou doido por você, linda, e Nas artimanhas que me faz querer mais No nosso sexo, sessão, matinê Se eu tô contigo, eu não quero nada mais É que cê faz, 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 faz Se tu deixar, quero bem mais, 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 mais Porque eu sou doido por você, linda, e Nas artimanhas que me faz querer mais No nosso sexo, sessão, matinê Se eu tô contigo, eu não quero nada mais No nosso sexo, sessão, darkness O nosso sexo Tchau, tchau.